para bom dia rapaziada seguinte tô aqui hoje com o profiteiro Guilherme e a gente vai mostrar vocês um treino em casa hoje e os fundos de casa meu prédio é lá do outro lado vou mostrar para vocês tem umas pessoas ali que não querem aparecer mas a gente vai mostrar para vocês hoje um treininho aqui para fazer em casa em época de pandemia ele tá vendo a rua tá ali não mas a gente tá no fundo de casa é um apartamento como é que eu vou fazer dentro de casa então é o seguinte segue a vinheta e é nóis a gente vai começar fazendo frontal de ombro vamos fazer aqui um desenvolvimento dá para escolher entre esses quatro mais ou menos quatro pesos dois são bem parecidos mas eu peguei no olho ali na na beira ali é o seguinte vamos começar aqui ó ó fazer um pouco de perna fazer um pouco de perna junto aqui ó gacha eu vou lá em cima treino e euro o estilo lateral bagulho bora bora tá mesmo vai mostrar um só vai fazer um aí para eu te ver como é e aí sim mas sim bora bora sim rapaziada vamos ficar monstro mas em tempos de pandemia várias técnicas agora o clipe vai mostrar de novo porque a nossa câmera minha e botou o dedo na lente vou fazer com mais peso agora tá leve demais tá fazendo no ombro falou no começo falei quem não quiser fazer perna junto só esse movimento aqui ó rapaziada vai fazer agora uma variação dois em baixo é o nosso amigo desesperado aqui no treino é aqui ó vamos jogar essa bleda Prosseguimos com o treino O velho está fazendo uma variação, ele faz dois embaixo, dois em cima Pegar um pouquinho mais os quadríceps É isso ai, acabou de acabar o movimento Vamos pro próximo Rapaziada, peguem a toalhinha de vocês Enrolem uma pedra Que vamos dizer, essa aqui deve ter em torno de 8kg Tá caindo a bicicleta dele ali Não consegue deixar ela parada Eu vou fazer aqui ó Lá em cima E troca de ombro Só cuidado Para não soltar a toalha Senão a pedra pode voar na pessoa que está filmando Agora que o dia nos patrocine Fazendo um merchan aqui Do energético Light Boa né Tá leve ou não tá pesado? Tá leve Tá leve mesmo É que vocês vão dar uma pedra maior ai certo que tu vai escapar Então rapaziada, é o seguinte Achei a pedra perfeita aqui Deve ter não sei uns Acho que essa aqui era de 10kg Não sei Vamos dizer que tem 8kg Achei com um encaixe bom aqui para a mão Agora a gente faz lateral e unilateral Agora a gente faz lateral e unilateral Dá para fazer até um drop set A gente tem uma pedrinha só que Meio leve demais aqui Agora do outro lado Rapaziada, se tiver com dificuldade Para fazer segurando a pedra Aí ó, vai se remoto dentro da toalha Dá para fazer o movimento certinho Bora 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 Terminamos O exercício aqui de lateral A gente fez quase desfeso 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 no umbra lateral só Não, fazer mais coisa de novo Você vai aqui ó Essa pedra de novo Uma variação Faz aqui ó Um Dois Três Quatro Um Dois Desce Um Dois Dois Um Dois 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 Mas minha mão agarrou nisso aí e não soltou mais. Na frente, volta e desce. Para. Você já sentiu um pouco frontal também. Sim? Faz sentido frontal. Ah não, é lateral, né? Lateral, vai na frente, volta e desce. Faz o máximo e aí depois faz a quantidade. O melhor é pegar uma pedra que encaixa na mão e fazer. E fazer. A gente faz toda aquela rotação e você trabalha o manguito. E normalmente a gente, na academia aquece, faz aqui. E dá pra fazer com a pedrinha também. Podia ter aquecido o manguito, nós aquecemos. Aqui ó, com a pedrinha. Pra fazer meio de lado aqui. Vou mostrar pra vocês agora o exercício pra posterior. De ombro, um pouco de costas e para a pedra. Vou fazer aqui ó. Vou pegar uma pedra. Ou seja um pouquinho mais larga. Aqui ó. Vai trazer ela pra você ver assim no queixo. Fazendo aberto. Vai ser a mesma coisa quando eu faço com a corda. Aqui ó. Aperto. Fora. Não é o meu caso, mas... Meu Deus. Isso vai dar merda. Meu, não. Vai dar merda. Não é o meu caso. É aqui não. É equilíbrio aí, ó gente. Vou ter que lembrar isso, né? Tem um corpo mesmo. Para senhora. Ih. Drop, drop. Pode elogiar. Tá bom, tá pegando aqui ó. Tocelhoni. Trapelle. Pegando. A ponta de costas. Isso aí. Boa. Aí ó. Pra quem? Olha pra aqui, é brabo, chega pegando na pedra já e fazendo o bagulho aqui, ó. Então rapaziada, esse aí foi o nosso treino de ombro, ombreda completa, no pátio de casa. No pátio de casa. Não, mostra onde é que estão os prédios ali, ó. A gente mora ali, ó. Nos prédios ali, ó. A gente mora debaixo da ponte, por isso aí. E a gente vai entrar aqui com essa vista, né, que é o nosso quintal e eu em casa aqui. E é isso aí, até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado, deixa aquele like, comentário e tamo junto.